Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Gente, hoje é dia de Black Friday aqui na Chácara São José. E eu vim filmar pra vocês aqui, mostrar os preços. Tem tanta planta linda aqui, chegou tanta novidade. E é claro que eu não vou resistir, né? Mas eu vou tentar me segurar. Tem muita coisa linda, vocês não tem noção. Se você é aqui de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, do Rio, e quiser vir aqui na Chácara São José pra ver essas plantas lindas, vê e leva pra casa, né gente? Vocês não vão se arrepender. É uma mais linda que a outra. Então, bora pro vídeo, porque tem muita coisa pra filmar pra vocês. E saindo daqui, eu vou tentar ir na Black Friday, lá das plantas do Carrefour. Se eu não conseguir colocar tudo nesse mesmo vídeo, eu coloco no próximo, tá? Porque pode ficar muito longo. Eu tenho muita planta pra mostrar. Não é pouca, não. Tá bom? Então, deixa eu filmar logo aqui. Hoje o dia tá fresquinho, tá gostoso. Se você é novo aqui no canal, peço a você que se inscreva. Você que já está aqui, eu te agradeço. Não esquece de deixar aquele comentário e deixar o seu joinha, que é essencial pro crescimento do canal. Tá bom? Muito obrigada e beijo no coração de cada vocês. No final do vídeo tem beijinho, tá gente? Vamos ver o que que a gente encontra de promoção de Black Friday. Vamos ver. Aqui na entrada já... Oi, boa tarde. Eu vim pra ver o que a gente tem de promoção hoje. Pra ver o que que eu vou levar. Então, gente, vamos ver aqui, ó. Tem muita coisa, tá? Eu, na verdade, eu vim atrás de 11 horas diferentes. Que eu quero fazer, refazer o meu canteiro. E, de repente, leva outras coisas, né? Vamos ver que aqui tem muito barulho, porque é na beira da estrada. Mas já vejo cada coisa linda aqui. Vamos entrar primeiro aqui nesse quiosque. Pra ver o que que tem. Olha essas vincas. A menina já falou pra mim que o que está na promoção da Black são as que estão com plaquinhas amarelas. Então, essas vincas aqui estão com preço normal de 10 reais. Não está na promoção. Ah, mas tem aqui calanchões 4,99. Ó, cores bem diferentes, ó. Essas florzinhas. Bonitas, né? E tem mudinhas de begônia, ó. 3,50. Gente, potinho pequeno. Eu nunca vi mudinha de begônia vindo nesse potinho. Olha, né? De repente, tem alguma aqui que eu não tenho. Deixa eu ver aqui. Olha, tem umas bem legais aqui. Baratinho. Deixa eu ver a sozinha aqui. Ai, que dó de pegar. Deixa eu ver. Essa é uma rex. Mas está bem bonita também. Deixa eu olhar aquela outra bandeja aqui pra ver se eu vejo alguma. Ui, peraí. Deixa eu ver se nessa bandeja tem alguma diferente. E você que está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez e gosta de begônia, gente, eu tenho um tour na minha coleção, tá? Eu tenho 50 begônias. Na verdade, agora eu tenho mais, né? Mas eu tenho um vídeo aí com 50 begônias, todas com identificação, tá bom? Se você quiser ir lá, dá uma olhadinha. Vamos ver aqui. Angelona. Essa flor é muito bonitinha, né, gente? Angelona, 10 reais. É um perfume. De pladenia, 12,50. É com preço normal. Ah, deixa eu mostrar aqui o cróton. Sempre eu mostro eles quando eu venho aqui, ó, o cróton black. Eu comprei o meu aqui. Tem muita coisa, ó. Muita coisa pra lá. Eu vi que eles tinham postado... Ah, isso aqui que eu vi que eles tinham postado, ó, no Instagram. Eu vim ver se eles estão em mudinha. Olha aqui essa aqui, que linda. Essa árvore tá crescendo muito. Ui! Quero ver se eles têm em mudas. Hortência. Gente, os vasos de hortência aqui estão enormes. 45 reais, mas o vaso é grande. Olha o tamanho desse vaso. 45 reais. Tá ruim não, gente, porque tá muito grande. E ela já vai plantada num vaso que não precisa nem tirar. Aqui tem tanta coisa diferente, ó. Vamos ali pro lado das suculentas. Vamos ver as promoções de suculentas. Ah, vamos passar aqui, ó. Tem os coleus. 4 reais as mudinhas de coleus. Vamos ver o que que tem aqui. Suculentas. Estão 4,40. Tem essas begônias aqui. Eu acho essas begônias lindas. Já comprei algumas, mas morrem. Por isso que eu não compro mais delas. Meu Deus. Olha aqui. Olha isso. Já essas aqui estão de 8, estão por 10 reais. Ó. Ai, que bonitinha. Não, aliás, de 10 estão por 8 reais. Falei o contrário. Ai, eu adoro isso aqui, gente. Eu acho isso aqui lindo. Até a Lovely Rose, ó. Tá por 8 reais. Vou falar com a Tia Rosa. A Tia Rosa quer a Lovely Rose. E tá barata. 8 reais, né? Ó. Coração tá 25. Aqui já tá com galho, ó. Com 3 folhas. Aqui uma folha 9,50. Ai, eu acho isso aqui tão lindo. Eu vou levar essa. Vamos ver mais. Ó. Essa aqui já são algumas diferentes, ó. De 30 até por 24. Não posso falar nomes, tá, gente? Que vocês já sabem. Aqui de suculenta eu não entendo muito os nomes. Eu só sei que elas estão bem bonitas. Gente, essa aqui tá... Tá... Tá enorme. Coisa linda. Gente, cada uma linda. Tá apaixonada. Eu gosto... Ah, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Ah, meu Deus. Essa aqui vai ser uma próxima que eu quero comprar pra mim. Mas, por enquanto, ainda não dá, não. Por causa do preço. Esperar ela baixar. Olha que linda. Linda demais. Aqui. A flor paraquedas. Ó. Olha como é que ela é. É uma seropédia o nome dela. Essa tá R$ 55,00. Já tive essa florzinha também. Ai, olha esse arranjo. Eu sou louca nesse arranjo. Esse arranjo é da loja. Não vende, não. Muito lindo, né? Olha. Olha esses cactos aqui, ó. De R$ 20,00 estão por R$ 16,00. Gente, que lindo. Esses aqui, ó. De R$ 45,00 tá por R$ 36,00, ó. Esse aqui que é o cérebro. Olha, Isabel. Cacto cérebro. Tem aqui o amarelo. E tem o verde. E verbena. Verbena é muito linda. Ó. Tá R$ 10,00 a verbena. R$ 9,99. Gente, vocês lembram da minha flor? Da minha planta arame? Olha só. Minha planta arame veio dessa aqui. Olha o tamanhão. É muda dessa. Ó, Filodendro, Pink Princess. Ah, tem Caladim. Tem Escaladim, ó. Escalado todo são R$ 26,00. Oi? Oi? De maior, isso é uma escala um pouquinho. Tá. De lado de cá, de R$ 26,00. Tá aqui a Escaladim, R$ 26,00. Tá aqui a Escaladim, R$ 26,00. Ah, esses daqui são de R$ 38,00 e esses daí são de R$ 26,00. Ah, e tá com a plaquinha. Tá, obrigada. Aqui, ó, como tá perto do Natal, ó. Tem muita tuia. Agora tem outra coisa aqui. Ih, tá cheio de planta nova chegando ainda. Agora tem outra coisa que eu tenho muita vontade de ter, mas eu espero o preço baixar, que é essa aqui, ó. É essa. Essa Ficus aqui. E essa Ficus aqui, ó. Porque ainda é cara, né, gente? Aí tem Marantas e Calatés. Não tô mostrando se é que tá na Black, não, tá? Tô mostrando o preço de tudo. Aí tem Unigozantos aqui, que é a patinha de canguru, que eu já fiz vídeo aí pra vocês no canal, da patinha de canguru, ó. Tem um monte aqui. Sabe o preço já dela? Ó, da patinha de canguru? Ela já tem preço? Ainda não, né? Depois. Tá tempo, só terminar. Ah, essa aqui tá linda. Essa aqui eu não tenho, não, ó. Aqui, ó. Aquela planta que eu mostro pra vocês, ó. A Medelina. Ó, que dá um cacho de uva. Parece que é uva, né, essa flor. Segura pra mim, filha, sexta. Gente, agora olha aqui, quantas caracol. Não tem pouco que eu não vejo essa caracol no mercado, tá? Muita Begônia Rex, caracol. Gente, outra planta que eu gosto muito. Meu Deus, cana índica. Aqui tem de todas as cores. Olha isso, gente, rosa. Eu tenho amarelo e vermelho, é só. Gente, rosa. Eu tenho amarelo, mas não é essa. Olha. Tem coral. Ai, meu Deus. Gente, eu vi o preço delas aqui. Acabei de ver o preço delas em algum lugar. Ah, tá aqui. R$17,00. Vou levar essa aqui, que tá com mais botões. Muita Begônia Imaculata. Que é um espaço novo que eles estão fazendo. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Deixa eu falar aqui, ó. A Onigua Zandos tá R$15,00, gente. Tá muito barato. R$15,00. Tá muito bom o preço. Agora, você consegue ver o preço dessa aqui? Essa eu também não sei o nome. Você sabe? É a Glownemam. Glownemam? É. Deixa eu levar que a menina também... Olha, ela tá lá. Tá. Ó, a lua clara. Gente, R$15,00. Ela tá separada aqui. Eu tô andando com isso aqui, ó. Deixa eu ali no outro lado. É que é tanta coisa aqui, que a gente fica meio que perudida. Tem uns ripsales aqui diferentes, ó. Não é? Diferentinho, esses ripsales. Os begônios... Begônios... Aqui tá com bastante begônia, hein, gente? Se você quiser comprar begônia, vem aqui. Tá com bastante begônia aqui. Ó, brinco de princesa. Tá sem o preço aqui. Brinco de princesa. Não dá nem pra falar o preço pra vocês. Nem tem ninguém perto. Pra eu perguntar. Aqui tem o pulmão de aço, ó. Alocasia cúpria. Aqui tá R$130,00. Hum, tem essa maranta aqui, ó. Parece com a de gato que eu tenho. Mas essa aqui é verde. É diferente. Bonita, hein? Aqui, deixa eu ver. Aqui, a Salocasia que eu falei que eu quero. Gente, não? Eu já vi a Salocasia aqui, nessa loja mesmo, por R$170,00. Falei, impossível comprar, né? R$170,00. Hoje ela tá por R$130,00. E eu vou esperar que ela vai baixar mais. Eu esqueci o nome dela, tá? Até não sei se... Não tem o nome dela aqui em nada. E eu não lembro o nome dela pra falar com vocês. Mas tira um print dela aí, ó. Pra vocês verem se eu acho o nome. Se eu conseguir, eu coloco aqui pra vocês. Olha esse filodendron. Gente do céu. Ontem mesmo eu mostrei um pra vocês. Lá na coleção da Fabiana. Mas é outro tipo. Esse aqui também é verde limão. O nome dele tá aqui, ó. Gercage. Acho que é Gercage Golden, né? Gergage Golden. Filodendron Gergagem Golden. Gente, que coisa linda. E essa aqui, lembra? Essa aqui que eu mostrei pra vocês que eu falei aí que eu não sabia o nome? É a Locásia Dragon. Gente, tem essa muda aqui que tá R$130,00. Mas tem outra aqui, ó. Menorzinha. Tá R$98,00. Ó. Ai, que tentação. Aqui, ó. Aquela Calatéia, ó. Calatéia Rubi, gente. Vocês ficaram loucos, né? Porque tem muita gente que é louca nessa planta. Ela não é barata, tá? Não é uma planta barata. Quem sabe mais pra frente. Ó, aqui tá R$98,00. Fala pra mim se você já achou dela mais barata. Ó. Olha o medalhão, gente. Vocês amaram a minha. Gente, quando eu comprei a minha, eu não paguei esse preço não, tá? Não paguei, não. As minhas manhãs tá mais caras que eu paguei. Eu acho que foi a Orbifolia. Que eu comprei aqui. Na época, eu acho que eu paguei R$65,00. Mas é a minha, a que eu paguei mais cara. As outras, eu comprei tudo mudinha, muito pequenininha e não paguei cara. Caro não, né? Não paguei esse preço todo. Eu paguei em torno de... A mais cara das outras, tirando a Orbifolia, eu paguei em torno de R$45,00. Até R$50,00. Ó. Mas eu fui comprando aos poucos. Ó. Tem o medalhão. Macoyana, ó. Tem a Insignis aqui, ó. Tá R$43,00. Tem um amigo aqui do canal que mostrou uma pra mim enorme, com preço bem melhor aqui. Gente, isso aqui cresce tanto. A minha tá enorme. Eu adoro. Tem outra plantinha aqui que eu gosto muito, ó. De todas as plantas que tem, a mais linda é essa aqui, ó. Isabelle. É a flor mais linda do meu jardim. Dá um beijinho aqui, Bel. Gente, ela morre de vergonha. Fala um oi, então. Dá um oi. Ela morre de vergonha. É a flor mais linda que eu tenho no jardim. Essa aqui, ó. Também acha essa aqui bonita. Ela dá uma florzinha. Inclusive, essa aqui tá com botão, ó. Essa aqui é a... Deixa eu ver aqui. Tão driscando. Mas, gente, eu acho que ela tem outro nome, tá? Eu já vi outro nome nela. Ó, o Brasil tem disso, né? Muito grande. Plantas com vários nomes. E é isso. Ai, desculpa que o celular virou aí. Eu vou ver se é que tem muda dessa planta pra ver quanto é, gente, aqui. Essa mínima ideia. Singolinho rosa das raios. Eu tô pra fazer um vídeo das minhas pileias pra vocês. Olha o lindo, eu tenho. Tem muita coisa. Frutífera aqui tem todos os tipos, gente. Ó, que linda. Deixa eu levar mais meu droga dessa pra fazer o meu canteiro. Tá R$2,50 as mudas. Aqui, ó. Os cosmos. Não. Tem um presépio aqui, ó. Olha a uva. Cheia de uvinha já, ó. Madura. Madura. E aí Tem um presépio aqui, ó.